Bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia e nesta semana. Que o Senhor segure sua vida com poder e glória. Lembra-se daquele último pão diário que eu fiz, falando sobre José de Arimateia em Lucas 23? Imaginem só, ele deixa Jesus guardado no túmulo que era seu, que era dele. E sai dali porque logo em seguida o Shabat começaria, porque o Shabat começa ao pôr do sol na sexta-feira. E ele sai pra casa, tem o Shabat. E logo pela manhã do domingo as mulheres trazem a notícia que o túmulo de Jesus estava vazio e a pedra tinha sido removida. É claro que Jesus afirmou que era necessário acontecer isto. E de uma certa forma José de Arimateia acompanhava Jesus. Você se lembra que os evangelhos falam que ele aguardava a implantação do reino de Deus na terra. Mas, fazendo um paralelo entre nós e ele, nós hoje temos as cartas do Novo Testamento. As cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, de Judas. O livro de Hebreus, o livro de Hebreus, a Carta aos Hebreus. Lucas escreveu o livro de Atos. Então, hoje a gente tem tão bem alinhavado esta revelação maravilhosa. E tem tanta gente que ainda não crê. Mas, olha só, nós somos como José de Arimateia. Da mesma forma como ele foi realmente impressionado com a ressurreição de Jesus, nós também somos. E aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 em diante, que diz assim. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, vive para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando você e eu, nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E fomos batizados publicamente. Nós fomos sepultados com ele também. Aí, Jesus ressurge numa ressurreição que ainda não aconteceu para nós. Mas sabe o que aconteceu? Quando nós recebemos Cristo em nosso coração, nós nascemos de novo. E, como diz Paulo, a morte de Cristo e a sua ressurreição tirou da mão do diabo o poder do pecado. E também tirou da mão do diabo o poder da morte. E nós somos chamados para não sermos mais escravos do pecado. Essa realidade, Paulo escreveu depois, uns 30 anos depois, José de Arimatéia não leu, mas nós lemos. Glória a Jesus por isto. Eu comento o pecado, você também. Mas nós não somos mais escravos. Para a glória de Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, pela morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E pela revelação de Cristo à nossa vida, Senhor. De forma que nós não somos mais escravos do pecado, mas libertos somos para viver para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e um grande abraço. Amém.